O Yoga surgiu na Índia há muito tempo, certo? Quanto tempo? Tem pessoas que dizem 5 mil anos, 6 mil anos, 10 mil anos. Com certeza há mais de 2 mil anos, ou seja, antes do início da era cristã. E quais são os tipos de Yoga que vêm dessa época mais antiga? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Primeiro eu vou falar sobre 11 tipos de Yoga. E vou dizer que todos eles são de um período muito antigo, antes do início da era cristã. E vou até dar argumentos, razões, para mostrar que todos eles são antiquíssimos. Mas, na verdade, desses 11, só 5 são realmente muito antigos. Tente adivinhar quais são enquanto eu falo. Depois eu vou revelar quais são realmente esses mais antigos. Nosso primeiro exemplo, Mantra Yoga. O Mantra Yoga é um tipo de Yoga cuja prática principal é o quê? É a repetição de mantras. Quando foi que surgiu o Mantra Yoga? Os mantras indianos mais antigos são versos ou estrofes do Rig Veda. Rig Veda é uma obra indiana muito antiga. É a mais antiga que foi conservada. Ele foi composto aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo. Ou seja, 4 mil anos antes de nós. Então, o Mantra Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga. Karma Yoga é um tipo de Yoga cuja prática principal é a ação desinteressada ou altruísta. Quando foi que ele surgiu? Os textos dos Vedas já falam sobre a importância de fazer o bem às outras pessoas. E os Vedas foram compostos entre 2.000 e 1.500 anos antes de Cristo. Portanto, o Karma Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga. As posturas ou asanas são dos tipos mais importantes de práticas do Hatha Yoga. A prática de asanas está registrada em cinetes muito antigos encontrados em escavações no vale do rio Indus. As escavações arqueológicas realizadas em Morrendi-Daro encontraram figuras humanas assentadas em posturas de Yoga. E esses cinetes são de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Portanto, o Hatha Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga indiano. O núcleo do Bhakti Yoga ou Yoga devocional é a prática religiosa de culto dos seres divinos do hinduísmo, os Devas e as Devis. Os Vedas, que são as obras indianas mais antigas que foram conservadas, falam de muitos Devas e Devis, quase sempre relacionados a fenômenos naturais. Vaio, associado ao vento, Súria, associado ao sol, Agne ao fogo, Ushas, a aurora, Sarasvati, ao grande rio que banhava muitas vilas e cidades daquela civilização. Os hinos dos Vedas homenageavam esses seres divinos e existiam rituais realizados para eles. Como o Rig Veda foi composto aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, então o Bhakti Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga da Índia. 5. Tantra Yoga O Yoga Tantra é um movimento naturalista e matriarcal surgido na civilização do Vale do Índus, a que eu já me referi. É uma corrente desrepressora que valoriza o sexo e o prazer. Sabemos que esse tipo de Yoga já existia 2.500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque foi encontrado um grande número de esculturas femininas nuas nas escavações arqueológicas de Mohenjo-Daro e Harappa. Portanto, o Tantra Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga indiano. 6. Kriya Yoga O Kriya Yoga já era conhecido na Índia ancestral, mas em determinada altura esse ensinamento foi perdido. Krishna se refere duas vezes ao Kriya Yoga na Bhagavad Gita, uma obra muito antiga. E Patanjali também se refere a ele no Yoga Sutra. Esse Kriya Yoga foi transmitido pelo imortal Mahavatar Babadhi ao sábio Lahiri Mahasaya no século XIX, tendo sido difundido depois por Yogananda. É o Yoga primordial mais antigo que existe. 7. Rájya Yoga O Rájya Yoga, ou Yoga Regio, é a modalidade que foi transmitida pelo sábio Patanjali na sua obra Yoga Sutra. Patanjali é considerado um ser sobrenatural, com quatro braços e com metade do corpo constituído pela cauda de uma serpente. Patanjali é considerado o pai do Yoga Indiano. Portanto, o Rájya Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga da Índia. Swastya Yoga Swastya Yoga é a sistematização do Yoga mais antigo, criado na civilização do Vale do Rio Indus. Essa sistematização foi feita pelo mestre de Rose, professor brasileiro de Yoga, na década de 1960, a partir do Dakshinachara Tântrica Nirishvara Sankhya Yoga, uma modalidade de Yoga baseada na filosofia sankhya ateísta e no Tântra da mão esquerda. Essa modalidade contém os elementos constitutivos que fundamentam todas as demais modalidades de Yoga. Assim, o Swastya Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga. A palavra sânscrita Tapas significa ardor ou dor. Tapas Yoga ou Tapasya é a modalidade de Yoga centralizada em práticas de ascetismo. Essas práticas envolvem jejuns prolongados e outras coisas muito difíceis, como ficar de pé durante longos períodos sem se assentar nem se deitar. Sabe-se que no século VI a.C., o Buda histórico Siddhartha Gautama e também Mahavira, o fundador do jainismo, praticaram ascetismo. Portanto, o Tapas Yoga é uma das modalidades mais antigas de Yoga. Décimo, Ghyana Yoga O Ghyana Yoga ou Yoga da Sabedoria é a filosofia espiritual encontrada nas obras indianas mais antigas. Nos Vedas, já existiam hinos que transmitiam ensinamentos filosóficos importantes sobre os seres divinos, sobre a origem do universo, sobre a essência mais profunda do ser humano e outros assuntos filosóficos. Portanto, o Ghyana Yoga é uma das modalidades mais antigas do Yoga indiano. O sistema Shivan Yoga é um sistema filosófico e comportamental, tendo sido estruturado pelo mestre Arnaldo de Almeida. Shiva é o mestre tântrico que criou o Yoga na Índia Antiga há 15 mil anos. O sistema Shivan Yoga resgata essa tradição milenar indiana, tendo sua metodologia e arcabouço teórico-filosófico fundamentados nas filosofias indianas Sankhya e Tantra, por sua vez, as filosofias mais antigas da humanidade. Portanto, esse é um dos mais antigos tipos de Yoga. Bom, fiz a brincadeira. Apresentei 11 tipos de Yoga, tentando dar justificativas de por que todos eles eram antiquíssimos. E dando mais ou menos essas datas aí para Mantra Yoga 2000 a.C., Karma Yoga 2000 a.C., Hatha Yoga 2500 a.C., Bhakta Yoga 2000 a.C., Tantra Yoga 2500 a.C., Kriya Yoga antes de Krishna. Isso significa uma época remotíssima na história da humanidade. Raja Yoga eu não dei uma data. E aí, você acreditou em quais dessas historinhas que eu contei para você? Quais desses tipos de Yoga são realmente muito antigos? Bom, agora as datas que realmente valem e que a gente pode confiar são essas que eu vou apresentar aqui. Tapas Yoga 1500 a.C. ou antes. É o tipo mais antigo que foi registrado através de obras indianas antigas. Jnana Yoga 800 a.C. ou antes. Bhakti Yoga 500 a.C. ou antes. Karma Yoga 400 a.C. ou antes. Raja Yoga de Patanjali entre 300 a.C. e 300 d.C. Todas as outras modalidades são mais recentes. Tantra Yoga 400 a.C. Tantra Yoga 400 a.C., Mantra Yoga 500 a.C. Rata Yoga 1000 a.C. Kriya Yoga século XIX a.C., Swastya Yoga fim do século XX e Shivam Yoga fim do século XX. E eu vou discutir cada um deles agora. Mas, antes vou discutir uma questão geral. Como é que a gente pode saber qual é a época de um determinado tipo de Yoga? Saber de verdade. O único modo que tem sentido, sob o ponto de vista de um estudo histórico, é utilizando evidências históricas como nos documentos antigos. Histórias faz assim. Invenção de lendas e achismos. Ah, eu acho que... Não são evidências históricas. Eu espero que você, que está me assistindo, prefira respeitar a verdade do que acreditar nas tolices que circulam por aí. Então, eu vou comentar sobre cada uma dessas justificativas que eu apresentei antes. Então, primeiro, Mantra Yoga. Eu vou repetir o que eu tinha falado, mas agora discutindo alguns pontos. O Mantra Yoga é um tipo de Yoga cuja prática principal é a repetição de mantras. Verdade. Quando foi que ele surgiu? Os mantras indianos mais antigos são versos ou estrófios do Rig Veda. É verdade. O Rig Veda é a obra indiana mais antiga que foi conservada. Também é verdade. Ele foi composto aproximadamente 2.000 a.C., ou seja, 4.000 anos antes de nós. Também está certo. Mas a última frase está errada. Então, o Mantra Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga. Por que está errado? Se o resto tudo estava certo, é porque aqui tem um salto. Uma coisa é o surgimento dos mantras mais antigos que se conhecem. São de 2.000 a.C. O surgimento do Mantra Yoga, que é essa prática intensa de repetir mantras, um mantra determinado, não mil mantras, mas ficar repetindo um mantra durante horas, durante dias, sem dormir. Repetir, repetir o mantra durante semanas, durante anos, isso é que é o mantra Yoga. Esse tipo de prática não existia na época dos Vedas. Quando surgiu essa prática de repetição intensa? A gente poderia até dizer exagerada de repetição de mantras. O mantra Yoga surgiu dentro do Tantra. E o Tantra é uma coisa recente. Eu vou depois falar sobre o Tantra. Então, o Mantra Yoga, os documentos indianos mais antigos que mostram a existência dessa tradição, são de 500 anos depois de Cristo. E não da época dos Vedas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa são os mantras mais antigos. Outra coisa é o Mantra Yoga, que é uma linha especial de práticas que surgiu muito, muito tempo depois. Segundo, Karma Yoga. Então, o que eu havia falado? O Karma Yoga é um tipo de Yoga cuja prática principal é a ação desinteressada ou altruísta. Não é bem isso que é Karma Yoga. Essa é uma versão popular do que seria Karma Yoga, de que Karma Yoga seria fazer bem para as outras pessoas. Na verdade, não é isso. O Karma Yoga é agir sem nenhuma intenção, nem mesmo a intenção de fazer bem para as outras pessoas. Eu tenho um vídeo específico só para explicar Karma Yoga. e tem muitas ideias erradas sobre o que ele é, que circulam por aí. Mas, nesse instante, eu não vou repetir tudo o que está naquele outro vídeo. Mas, então, não é essa ideia de fazer bem para as outras pessoas. Bem, eu havia dito. Os textos dos Vedas já falam sobre a importância de fazer o bem às outras pessoas. Os Vedas foram compostos entre 2.000 e 1.500 a.C. Por isso, portanto, o Karma Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga. Então, em primeiro lugar, não é verdade que Karma Yoga é a prática de fazer bem para as outras pessoas. E existe uma diferença imensa, existe um abismo entre você fazer uma coisa uma vez e transformar a sua vida para realizar aquela prática constantemente. E a ideia do Karma Yoga é de uma prática que passa a envolver todo o comportamento da pessoa, em que ela vai passar a agir em todas as situações sem ficar pensando sobre o futuro, sobre os frutos das suas ações, sobre as consequências das suas ações. Vai agir baseada em quê? Ela vai fazer aquilo que é correto. Vai se basear no Dharma, que é a expressão correta indiana para falar sobre isso. E quando que as obras indianas começam a falar desse comportamento de você cumprir o que é correto sem ficar pensando em objetivos? Em obras chamadas Dharma Sutras. E o Dharma Sutra de Apastamba, que é um dos mais antigos, é de 400 a.C., fala a respeito do Karma Yoga, nesse sentido em que eu estou dizendo, embora não use a expressão Karma Yoga. O nome Karma Yoga vai aparecer quando? Ele aparece na Bhagavad Gita, pela primeira vez. Que a gente saiba. É a obra mais antiga que se conhece, onde aparece essa expressão Karma Yoga. e a Bhagavad Gita é de 200 a.C. Então, estou dando aqui duas datas. O nome Karma Yoga é de 200 a.C. e a Bhagavad Gita explica muito bem o que é esse tipo de Yoga, de agir sem pensar nos frutos da ação. E essa mesma ideia está presente em uma obra anterior à Bhagavad Gita, que é o Apastamba Dharma Sutra. Mas não é, então, da época dos Vedas. Terceiro, Hatha Yoga. Olha, as confusões que se fazem são imensas e são muito sérias. Mas, então, vamos lá. O que que eu disse quando eu defendi que o Hatha Yoga é antiquíssimo? Eu disse, as posturas ou asana são dos tipos mais importantes de práticas do Hatha Yoga. Sim, são importantes. Depois, a prática de asana está registrada em cinetes muito antigos encontrados em escavações no vale do rio Indus. As escavações arqueológicas realizadas em Mohenjo Dara encontraram figuras humanas assentadas em posturas de yoga. Esses cinetes são de aproximadamente 2.500 a.C. Assim, o Hatha Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga indiano. O que que tem de errado aí? A gente encontra figuras, representações, né, de figuras humanas assentadas que são dessa época, 2.500 a.C. Bom, isso significa que isso era uma asana e que existia Hatha Yoga? Não, não quer dizer isso. Por que que não quer dizer isso? Porque não existiam cadeiras na Índia Antiga. As pessoas se assentavam no chão. Então, o fato de aparecer uma pessoa representada como assentada no chão, não quer dizer que ela está praticando yoga. Quer dizer que ela está assentada no chão. E daí? E assentar-se no chão não é sinônimo de praticar yoga. Então, será que nessa fase antiga da Índia, só porque não existiam cadeiras e porque as pessoas se assentavam no chão, já existia o Hatha Yoga? Não, o yoga é uma coisa completamente diferente. O que é yoga? Yoga é um processo de transformação espiritual do praticante. Você pode ter práticas físicas como asanas, mas os asanas não é simplesmente você se assentar no chão de qualquer maneira. São práticas muito especiais e acompanhadas de outras. E o Hatha Yoga não se reduz a você se assentar no chão, pelo amor de Deus. Então, o que que essas imagens antigas indica? Absolutamente nada a respeito do yoga. não existe nenhuma obra indiana antiga que fale a respeito da importância de você se assentar em determinadas posturas para a sua transformação espiritual. Quando que os asanas começam a ser descritos? Muito, muito depois disso. Muito depois dos Vedas. e mesmo quando se começa a falar sobre asanas, por exemplo, Patanjali no Yoga Sutra fala a respeito de asanas, isso não é Hatha Yoga. Hatha Yoga surge mil anos depois do Patanjali, no século 10 ou no século 11 depois de Cristo. Então, sinto muito se você caiu nessa historinha. eu tenho um vídeo em que eu falo um pouco mais detalhadamente sobre essa questão aí, a lenda de que o Yoga teria surgido nessa época de Mohenjo-Dhara. Bom, Bhakti Yoga, o quarto caso. Então, o que que eu falei? O núcleo do Bhakti Yoga ou Yoga devocional é a prática religiosa de culto dos seres divinos do hinduísmo, os devas e as devis. Já está errado a partir daqui. Por quê? Não é simplesmente você fazer um culto religioso que torna aquilo Bhakti Yoga. Novamente, a palavra Yoga é extremamente importante. então, será que qualquer tipo de culto religioso é Bhakti Yoga? Se fosse assim, existia Bhakti Yoga no Egito, existia na Mesopotâmia, existia em qualquer lugar da humanidade há muitos, muitos séculos. Mas Yoga é uma coisa específica da Índia. e Yoga envolve a ideia de um processo de transformação espiritual do praticante em direção à sua libertação espiritual. Existem muitos caminhos, muitos tipos de Yoga. Um deles é o Yoga Devocional ou Bhakti Yoga. Mas ele não é simplesmente qualquer prática religiosa. É uma coisa bem diferente disso. Então aquilo que eu tinha falado, os Vedas são as obras indianas mais antigas que foram conservadas, falam de muitos devas e devios, quase sempre relacionados aos fenômenos naturais, vaio associado ao vento, surio associado ao sol, águia, fogo, urxas, auroras, saraswati, ao grande rio que banhava muitas vilas e cidades dessa civilização. Os hinos dos Vedas homenageavam esses seres divinos e existiam rituais realizados para eles. Tudo isso está certo, mas isso não é Bhaktioga. Então, quando que aparece o Bhaktioga? Um caminho para a libertação espiritual que utiliza a devoção religiosa como um meio de transformação. A obra indiana mais antiga que fala sobre isso, que é conhecida, se chama Shvetajvatara Upanishad. Ela é provavelmente do século V antes de Cristo. Nessa obra não aparece o nome Bhaktioga. O nome Bhaktioga aparece pela primeira vez que se saiba. A obra mais antiga em que aparece essa expressão Bhaktioga é a Bhagavad Gita que é de 200 antes de Cristo. então a ideia do Bhaktioga aparece cinco séculos antes de Cristo e o nome Bhaktioga aparece no século 2 antes de Cristo. Tantra Yoga Há tanta coisa errada que circula a respeito do Tantra que é impressionante. Mas vamos lá. Então, o que que eu falei? O Yoga Tantrico é um movimento naturalista e matriarcal surgido na civilização do Vale do Índio. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. O movimento Tantrico ele está documentado lembrem-se do que eu falei de documentos. É assim que se faz história. É procurando documentos antigos. O Tantra está documentado a partir do século IV depois de Cristo. Não é nessa época remota. E o Tantra não é um movimento naturalista e matriarcal. Tem nada a ver com isso. o que é um movimento naturalista? O movimento naturalista é um que nega os seres divinos. É essencialmente isso. O Tantra pelo contrário é um movimento o Tantra indiano de verdade. Ele está centralizado no contato do praticante com os seres divinos. Ele não é naturalista no sentido de negar os seres divinos. Muito pelo contrário. E essa ideia de que é um movimento matriarcal. Matriarcal significa o quê? Matriarcal significa uma situação social na qual as mulheres têm um status social mais importante do que os homens. mandam nos homens. Seja dentro das famílias, seja em situações como as aldeias, etc. Bom, o Tantra é isso? É uma instituição social matriarcal? Não é. Nunca foi. dentro do Tantra de verdade indiano que tem uma porção de correntes. Existem os Tantras. Existe uma parte do Tantra que manifesta um enorme respeito para com a grande deusa, a Chak, ou Mahadevi, mas isso não quer dizer que os seguidores dessa corrente Tantrica vivem numa sociedade matriarcal. Não vivem, nunca viveram. Então, isso vem, é fruto da imaginação das pessoas e do que elas querem ver, mas não está baseado em nenhuma documentação. Bem, documento para a gente fundamentar a história nem sempre são documentos escritos, quer dizer, existem também outros vestígios do passado, como arquitetura antiga de templos, existem coisas como estátuas, pinturas, coisas assim. E o que eu havia falado quando eu defendi que o Tantra era anticristo? Eu disse o seguinte, o Yoga Tantra, que é um movimento naturalista matriarcal surgido na civilização do Vale do Índus, é uma corrente desrepressora que valoriza o sexo e o prazer. Sabemos que esse tipo de Yoga já existia 2.500 anos antes de Cristo porque foi encontrado um grande número de esculturas femininas nuas nas escavações arqueológicas de Mohenjo-Daro e Harappa. Portanto, o Tantra Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga indiano. Bom, então, o que eu estou utilizando aqui como supostamente uma evidência é a existência dessas esculturas femininas nuas. Elas existem? Sim, elas existem. E o que elas significam? Ninguém tem a menor ideia. Você pode imaginar o que elas significam. E diferentes pessoas veem diferentes interpretações para isso. poderiam ser representações da grande deusa? Poderia. Poderia ser representação de mulheres? Simplesmente você pode representar seres humanos em esculturas? Poderia. Poderiam ser bonecas que as crianças da época usavam para brincar? Podiam. e a gente sabe que nessa civilização antiga existiam uma porção de esculturas que só podem ser interpretadas como brinquedos. Então, essas esculturas de mulheres nuas dizem alguma coisa? Não. A gente não sabe o que elas são. Absolutamente não sabemos. E a gente tem que ter um pouco de bom senso. A gente não pode ficar inventando interpretações sem fundamentação. Por favor. Então, dizer que essas culturas mostram que se valorizava naquela época o sexo e o prazer não dizem isso. E, além disso, tantra não é a busca de sexo e prazer. É uma coisa completamente diferente. O tantra de verdade indiano não é uma busca desenfreada por sexo e prazer. Não tem nada a ver com isso na verdade. Então, tudo que eu falei quando eu defendi que o tantra é de 2.500 anos antes de Cristo é pura bobagem. o que a gente sabe de fato a respeito do tantra indiano é que existem obras que falam a respeito do tantra que são do século IV depois de Cristo. Ponto. Qualquer outra coisa é fruto de imaginação e, às vezes, tem a intenção de tapear as pessoas. Sexto, cria yoga. Então, o que eu falei? O cria yoga já era conhecido na Índia ancestral mas, em determinada altura, esse ensinamento foi perdido. Bom, como é que a gente sabe que ele existia e que foi perdido já que ele foi perdido? Vocês notam que tem aí uma certa contradição. Né? É a mesma coisa que se eu ficar inventando que a física nuclear já existia há 5 mil anos e depois ela foi perdida. Tá? E como é que eu sei se ela existia há 5 mil anos atrás e justamente se ela foi perdida que é o que eu estou afirmando? Né? Eu estou dizendo que não se sabe. Né? Então, isso aqui não tem sentido nenhum dizer que era uma coisa antiquíssima e depois foi perdida. depois eu disse Krishna se refere duas vezes ao Kriya Yoga na Bhagavad Gita. Me desculpem as pessoas que ouviram falar nisso. Isso é uma coisa que circula por aí e que é mentira. É mentira. A Bhagavad Gita não fala sobre Kriya Yoga em nenhum ponto. Em nenhum ponto. Então, tem pessoas que pegam a Bhagavad Gita e dizem olha, aqui quando está falando de respiração é porque está falando de Kriya Yoga. Está falando de respiração porque está falando de respiração. Não está se referindo a nenhum ensinamento com o nome de Kriya Yoga ou nada que possa fazê-lo alusão ao Kriya Yoga. Sinto muito. Eu disse também que o Patanjali se refere ao Kriya Yoga no Yoga Sutra. É verdade ou não é? Eu tenho que explicar isso aqui melhor. Então, na segunda parte do Yoga Sutra o Patanjali fala sobre uma coisa que ele chama de Kriya Yoga ou Yoga Ativo e ele explica o que é isso. Então, Kriya Yoga para Patanjali é constituído pelo conjunto de três e só três práticas que são as seguintes. Tapas que é austeridade ou ascetismo. Swadhyaya que é o estudo próprio e Ifra Pranidhana que é devoção ao ser divino que é o governante do universo. isso no Yoga Sutra é Kriya Yoga. E, na verdade, essas três práticas fazem parte do que no Yoga de Patanjali? São três dos Niyamas, das obrigações dos Yogis. Então, na verdade, dentro do Yoga de Patanjali isso é apenas uma partezinha daquilo que os Yogis devem fazer e que ele separou, sabe-se lá por qual motivo, e deu o nome de Kriya Yoga. Isso não tem nada a ver com o que se costuma chamar de Kriya Yoga atualmente. tá? Então, não é porque duas coisas têm o mesmo nome que são idênticas. Não. Muito cuidado. Tá? Então, não se pode utilizar o Yoga Sutra como uma evidência de que o Kriya Yoga ensinado hoje em dia com esse nome é mais antigo do que o Patanjali. não é. Bem, que mais que eu falei? Esse Yoga foi transmitido pelo imortal Mahavatar Babadi ao sábio Lahiri Mahasaya no século XIX tendo sido difundido depois por Yogananda. Bom, isso é o Kriya Yoga que se ensina hoje em dia. Então, em termos de seres humanos reais que se sabe que existiram. Sabe-se que Yogananda existiu. Sabe-se que Lahiri Mahasaya existiu. Não existe nenhuma documentação, nenhum vestígio arqueológico que mostre que Babadi existiu. Então, falando sobre o ponto de vista de evidências, aquilo que um historiador pode aceitar, a gente pode aceitar que o Kriya Yoga surgiu no século XIX, que é a época em que viveu o Lahiri Mahasaya. Ponto. Rájya Yoga ou Yoga Régio. Então, diz, é a modalidade que foi transmitida pelo sábio Patanjali na sua obra Yoga Sutra. Certo. Patanjali é considerado um ser sobrenatural, com quatro braços e com metade do corpo constituído pela cauda de uma serpente. Bem, não é que o Patanjali é considerado um ser sobrenatural. eu, e acredito que a maior parte das pessoas acreditam que Patanjali era um ser humano que tinha apenas dois braços e que tinha duas pernas, que tinha um corpo humano. Existem estatuetas que representam Patanjali dessa forma, com quatro braços e a parte do corpo como uma serpente enrolada, mas é uma representação simbólica. Não quer dizer que ele fosse um ser sobrenatural. Acreditamos que é uma pessoa. Depois, Patanjali é considerado o pai do yoga indiano. Tem muita gente que fala isso. É bobagem. Em primeiro lugar, o que é ser o pai do yoga indiano? Quem que é a mãe? É uma expressão sem sentido nenhum. Será que quer dizer que Patanjali foi o primeiro indiano que ensinou o yoga? De jeito nenhum. A gente tem yoga antes do Patanjali. A gente tem obras mais antigas do que o Yoga Sutra que falam a respeito de yoga. Por exemplo, as Upanishads antigas, que são certamente anteriores a Patanjali. Então, a conclusão, o Rad yoga é um dos tipos mais antigos de yoga da Índia, não tem fundamentação nenhuma. Patanjali não é o pai do yoga e esse não é um dos yogas mais antigos da Índia. De que época que ele é? Bem, discussões entre os historiadores, falando de historiadores, não chutes, de quem inventa qualquer coisa, e os historiadores situam Patanjali entre o século 3 antes de Cristo e o século 3 depois de Cristo. É por aí. Não é 5 mil antes de Cristo, não é nada disso. Swastya Yoga. Então, o que que eu falei? Swastya Yoga é a sistematização do yoga mais antigo criado na civilização do vale do rio Indus. A gente não sabe se existia ou não yoga nessa civilização do vale do rio Indus. Não sobrou nenhuma obra escrita, composta nessa época. Não existe nenhum texto, nenhum tratado de yoga escrito nessa época. Então, é claro que a gente pode inventar, tem as pessoas que inventam opção de histórias. E essa foi uma das invenções de que esse yoga mais antigo foi criado na civilização do vale do rio Indus. Eu já falei daquele cinete lá que tem uma pessoa sentada, não significa absolutamente nada. bem, o que mais que eu disse? Essa sistematização foi feita pelo mestre De Rose, professor brasileiro de yoga, na década de 1960, a partir do Dakshinachara Tantrika Nirishvara Sankhya Yoga, uma modalidade de yoga baseada na filosofia sankhya ateísta e no tantra da mão esquerda. Bem, é o que é divulgado nos sites e em livros sobre o Swastya Yoga. Bem, o que que a gente pode dizer? Que uma pessoa chamada De Rose, que se auto intitulou mestre, que não tem nenhum título de mestrado, começou a escrever sobre o que ele chamou de Swastya Yoga na década de 1960. Isso é o que a gente pode dizer. Em que que ele se baseou? Ele se baseou nesse yoga que existia na civilização do Vale do Rio Indus? Como é que ele sabe que existia yoga nessa época e como é que ele acessou essa coisa se não restou nenhuma obra desse período? Ele se colocou em comunicação telepática com os grandes mestres de 5 mil anos atrás? Se você quiser acreditar, acredite. Do ponto de vista do que um historiador pode acreditar, não há nenhuma evidência de que o yoga ensinado pelo De Rose tenha qualquer conexão com a civilização do Vale do Rio Indus. bem, e essa conexão com a filosofia Sankh ateísta e o Tantra da mão esquerda, etc, etc, né? Bom, como a gente absolutamente não sabe qual era a cultura da civilização do Vale do Rio Indus, a gente também não sabe se existia alguma coisa parecida com Sankh e nem se existia alguma coisa relacionada com Tantra e eu inclusive já discuti essa questão do Tantra agora mesmo, né? E o De Rose gostava de enfatizar isso, né? Que ele se baseava no Sankh ateísta. Bem, Sankh é uma corrente filosófica indiana bastante antiga e como quase todas as correntes filosóficas indianas antigas, sofreu subdivisões. Existiram vários tipos de Sankhya. As fontes mais antigas através das quais a gente conhece o Sankhya indiano são algumas Upanishads de vários séculos antes de Cristo. A Bhagavad Gita é outra obra que fala muito a respeito do Sankhya. Aliás, não só Bhagavad Gita mas também outros trechos do Mahabharata. Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata. Não tem um outro pedaço maior e importante do Mahabharata que se chama Moksha Dharma que fala bastante sobre Yoga e que fala sobre Sankhya. E tem outras obras mais recentes que falam também sobre Sankhya. bem quando a gente pega os textos mais antigos estou me referindo então a documentação a documentação indiana mais antiga que fala sobre Sankhya o Sankhya não era ateísta. Pega o Sankhya descrito no Mahabharata ele não é ateísta muito pelo contrário leia basta ler mas existem obras bem mais recentes sobre o Sankhya por exemplo uma obra chamada Sankhya Kariká a obra Sankhya Kariká ela transmite um tipo de Sankhya no qual não existem seres divinos é um dos tipos de Sankhya tá então dizer que a tradição filosófica mais antiga indiana etc era ateísta é bobagem simplesmente é ou desconhecer a história ou querer enganar as outras pessoas bem e aí eu falei também uma coisa que consta também nas obras que circulam por aí de Sankhya Yoga que essa modalidade contém os elementos constitutivos que fundamentam todas as demais modalidades de Yoga então é a lenda de que primeiro existe o Sankhya Yoga e depois ele vai se subdividindo e vai produzindo os outros tipos de Yoga me mostre por favor a documentação que indica isso não existe não existe então o que que a gente pode afirmar com muita segurança a respeito do Sankhya Yoga que ele foi inventado na década de 1960 por uma pessoa cujo sobrenome é De Rose ponto Tapas Yoga Então eu falei a palavra sânscrito Tapas significa dor ou dor Tapas Yoga ou Tapasya é a modalidade de Yoga centralizada em práticas de ascetismo essas práticas envolvem jejuns prolongados e outras coisas muito difíceis como ficar de pé durante longos períodos sem se assentar ou deitar né tá são práticas são práticas ascéticas né que existem há muito tempo elas são descritas em obras indianas muito antigas são descritas no Mahabharata em outras obras exceto tudo bem e aí eu acrescentei sabe-se que no século VI antes de Cristo o Buda histórico Siddhartha Gautama e Mahavira fundador do jainismo praticaram ascetismo isso também é verdade né é verdade portanto o Tapas Yoga é uma das modalidades mais antigas de Yoga depende por quê? aquilo que eu já havia falado você fazer uma prática de ascetismo não quer dizer que você está praticando Yoga o que é Yoga? é um processo de transformação da pessoa que leva em direção a libertação espiritual através de um conjunto de práticas que pode ser muito diferente conforme a sua modalidade de Yoga então no Tapas Yoga o Yogi está querendo atingir esse processo de libertação espiritual ou Moksha e utilizando como principais práticas o ascetismo tá será que né isso que o Buda histórico aprendeu quando ele era jovem antes dele atingir a iluminação pode ser chamado de Tapas Yoga exatamente no sentido que eu estou descrevendo e a resposta é sim a gente conhece bastante detalhes a gente conhece detalhes porque as próprias obras budistas que falam sobre o jovem Siddhartha Gautama antes dele ser o Buda né antes dele atingir a iluminação falam que ele se pertenceu a grupos que estavam em busca da libertação espiritual e que para isso faziam práticas ascéticas então isso certamente já existia sim antes do Buda histórico né desde quando antes disso bem há ascetas que são mencionados no Rinveda então o Rinveda 2000 antes de Cristo já menciona ascetas não entra em detalhes então a gente não tem muita certeza né se os ascetas mencionados no Rinveda são exatamente pessoas que a gente pode considerar como iogues praticando ascetismo talvez sim talvez não o texto não deixa isso muito claro mas outros textos como Upanishads etc né Brasmanas que são obras que vem na sequência dos Vedas mencionam os ascetas que eles chamam de Shramanas e que eram pessoas que estavam procurando a libertação espiritual através de práticas ascéticas a partir de quando aproximadamente século 8 antes de Cristo então pelo menos desde o século 8 antes de Cristo existe o que eu estou chamando de Tapas Yoga talvez muito antes mas pelo menos 8 antes de Cristo Guiana Yoga ou Yoga da Sabedoria o que eu falei é a filosofia espiritual encontrada nas obras indianas mais antigas está errado o ponto de partida que eu coloquei aqui está errado eu coloquei que Guiana Yoga é filosofia e a partir daí eu fui complementando mas partindo dessa base de que é um conhecimento filosófico e defendendo que era uma das modalidades mais antigas bom então deixa primeiro explicar uma coisa filosofia não é Yoga Yoga não é filosofia pode haver um conhecimento filosófico associado ao Yoga e existe mas Yoga não é filosofia filosofia propriamente dita o que que é é um conjunto de conhecimentos de afirmações pensem na filosofia ocidental então o que que é a filosofia de Platão o que que é a filosofia de Aristóteles um conjunto de ensinamentos de conhecimentos etc e inclusive cada filósofo discordava dos outros a gente sabe disso não existia a filosofia grega existiam as filosofias gregas cada filósofo grego tinha ideias diferentes ensinava coisas diferentes bom será que filosofia é sinônimo de Yoga não será que Platão era um grande Yoga e que Aristóteles era um grande Yoga não tem nada a ver ah mas então se a filosofia surgiu na Índia ela é um tipo de Yoga não também não lembrando o que que é Yoga é um processo de transformação espiritual da pessoa e um simples conhecimento intelectual não transforma a pessoa podem ter certeza de que não transforma a gente encontra pessoas extremamente eruditas que conhecem muitas coisas que são inteligentes que leram muito e que não atingiram uma transformação espiritual e nem querem atingir então conhecimento filosófico não é sinônimo de Yoga bem que mais que eu tinha falado eu disse nos Vedas já existiam hinos que transmitiam ensinamentos filosóficos importantes sobre seres divinos sobre o universo sobre a essência mais profunda do ser humano etc sim a gente pode encontrar nos Vedas uma porção de ideias importantes mas isso não é Yoga quando que surge o Yana Yoga ele surge na época das Upanishads mais antigas século 8 antes de Cristo então no século 8 antes de Cristo a gente tem Upanishads que são obras que vão falar a respeito do processo de libertação espiritual e vão falar que essa libertação espiritual pode ser atingida quando a pessoa encontra a realidade absoluta que é Brahma ou encontra o seu eu mais interno que é o Atman porque o Atman e o Brahma são idênticos entre si bem encontrar Brahma ou encontrar o Atman significa ter uma vivência ter uma experiência não significa ler um livro a respeito se ler um livro a respeito levasse a pessoa a libertação espiritual que beleza como seria fácil atingir a libertação espiritual mas não é isso não é isso então é claro que você pode ler as Upanishads ou ler qualquer outro texto como se fosse simplesmente um conhecimento intelectual mas isso não é Guiana Yoga Guiana Yoga envolve práticas e essas práticas vão levar a vivências e essas vivências vão transformar a pessoa e encaminhá-la para a libertação espiritual e isso surge então como eu disse na época das Upanishads mais antigas que contém não apenas uma doutrina filosófica mas tem práticas e tem uma metodologia para empurrar a pessoa para determinadas vivências de meditação e de Samadhi aí sim a gente tem Guiana Yoga o nome Guiana Yoga aparece pela primeira vez que se saiba na Bhagavad Gita isso eu já tinha me referido também a outros casos Bhakti Yoga Karma Yoga a expressão o nome aparece na Bhagavad Gita mas a prática em si aparece nas Upanishads mais antigos então aproximadamente século 8 antes de Cristo e o último exemplo que eu dei Shivan Yoga e o que que eu falei né sistema Shivan Yoga é um sistema filosófico e comportamental tendo sido estruturado pelo mestre Arnaldo de Almeida que é então um brasileiro né que formulou uma coisa que deu esse nome né sim mas que é mais que eu falei que é ensinado dentro dessa linha Shiva é o mestre tântrico que criou Yoga na Índia Antiga há 15 mil anos então Shivan Yoga seria um tipo de Yoga baseado nos ensinamentos de Shiva e esses ensinamentos foram transmitidos há 15 mil anos de acordo com as pessoas que aceitam essa escola então o sistema Shiva Yoga resgata uma tradição milenar indiana tendo sua metodologia acabou o teórico filosófico fundamentado nas filosofias indianas Sankhya e Tantra por sua vez as filosofias mais antigas da humanidade é muito parecido com o discurso do Swastya Yoga né e certamente essas pessoas aqui estão se baseando no exemplo do Swastya Yoga para reproduzir alguma coisa semelhante né notem que também a pessoa que inventou essa modalidade né Arnaldo de Almeida se auto intitula mestre né e essa ideia de que as filosofias indianas Sankhya e Tantra são as filosofias mais antigas da humanidade tá por favor me mostre como que você estabelece isso a partir de documentos é uma afirmação vazia né e vamos refletir um pouquinho sobre essa data que que essas pessoas divulgam né então Shiva é um mestre tântrico né que criou o Yoga na Índia Antiga há 15 mil anos como que era a humanidade há 15 mil anos vocês sabem deixa eu dar uma dica vocês sabem que houve os períodos glaciais na Terra em que grandes regiões da Terra ficaram recobertos por gelo época dos mamutes né quando terminou o último período glacial terrestre 9700 antes de Cristo e Shiva inventou o Yoga há 15 mil anos então Shiva foi contemporâneo dos mamutes né que que é esse período para a humanidade já existiam seres humanos sim já existiam seres humanos né esse período aí é o período paleolítico né você tem o neolítico e o paleolítico que são duas fases em que as principais ferramentas humanas eram feitas de pedra né pedra polida e pedra lascada é essa época né bom a gente sabe alguma coisa sobre a civilização indiana desse período um pouco né um pouco através de determinados vestígios por exemplo a gente tem um conjunto de cavernas de Rimbetka que são datadas de 8000 antes de Cristo quer dizer 10 mil anos atrás e onde a gente encontra pinturas rupestres a gente encontra cenas de caça etc né que mostra então como seriam os indianos desse período a gente encontra alguma coisa sobre Shiva e sobre yoga desse período não não então essa ideia né Shiva inventou yoga há 15 mil anos etc é invenção pura então me desculpe se você acreditou nisso mas esse Shiva yoga né o que que a gente pode afirmar baseado em evidências seguras ele foi inventado na década de 1990 depois de Cristo é isso que a gente pode dizer bem então deixa eu mostrar de novo né essa tabela que indica datas possíveis para os vários tipos de yoga então quais tipos de yoga são realmente muito antigos então tapas yoga ele é com certeza anterior ao século 8 antes de Cristo talvez seja ainda mais antigo já que se fala sobre os acetas nos Vedas então poderia ser de 1500 antes de Cristo Giana yoga 800 antes de Cristo ou antes Bhakti yoga 500 antes de Cristo ou antes Karma yoga 400 antes de Cristo ou antes Raja yoga de Patanjaya entre 300 antes de Cristo e 300 depois de Cristo esses são os cinco mais antigos e os outros que eu mencionei tantra yoga 400 depois de Cristo mantra yoga 500 depois de Cristo rata yoga 1000 depois de Cristo cria yoga século 19 swastya yoga fim do século 20 e shivan yoga fim do século 20 20 essas datas aproximadas que estou mostrando se baseiam nas evidências históricas existentes porém muitas pessoas preferem aceitar fantasias e defender ideias sem nenhum fundamento e podem alegar eu não posso provar que o tantra não tem 5 mil anos não eu não posso provar que o tantra não tem 5 mil anos também não posso provar que papai noel e coelho da páscoa não existem e está no mesmo nível gente eu espero que todos os adultos aceitem que é apenas uma ficção inventada para as crianças eu não estou querendo enganar ninguém eu não tenho nenhum interesse nisso não lucro nada em inventar mentiras mas há pessoas que lucram com mentiras pensem um pouco sobre isso tem alguém que está ganhando dinheiro ou que ganhou dinheiro com isso sim tem gente que ganhou prestígio com isso sim então tem pessoas que inventam versões fantasiosas de que estão transmitindo um ensinamento milenar para se promover para enganar as pessoas e vender os seus produtos eu vou repetir eu não quero enganar ninguém eu sei sobre o que eu estou falando e eu gostaria que as pessoas fossem menos crédulas tivessem espírito crítico não fossem tapeadas tão facilmente a minha esperança é que o meu trabalho possa contribuir para que você e outras pessoas conheçam melhor a história e a filosofia do yoga eu espero que você seja uma pessoa sensata que valoriza os estudos históricos sérios e que não se deixe enganar pelas invenções que circulam por aí se você gostou desse vídeo diga que gostou inscreva-se no canal ajude a difundir essas ideias eu peço também a você que deixe seus comentários e perguntas sobre esse assunto muito obrigado namastê tchau